Nessa época também e de outros estilos, mas aqui no Brasil é isso. Eu escuto muito samba, gosto muito de escutar jazz também, gosto muito de escutar o R&B norte-americano também, mas o que vem de regional também, do forró, o funk carioca também. A gente escuta de tudo e a gente vai assimilando e depois a gente tira o que é bom para a gente. Em relação às letras, vocês buscam o resgate da população negra e falam muito da parte da periferia, do sofrimento. Algumas letras falam que nem todo mundo que mora dentro da periferia usa droga, também são trabalhadores. Como que é essa questão? Às vezes vocês se preocupam em fazer uma letra que não só mostra o lado social da população, mas qual o apelo principal, fora esse resgate, porque isso já está bem característico mesmo do movimento. Pois é. É impressionante, quase todo mundo que entrevista o pessoal que faz rap toca nesse assunto da droga. Mas, na periferia, as pessoas... é uma quantidade de pessoas muito pequena que usa drogas. Não é simplesmente a pessoa chegar e falar que o rap nasceu porque a droga está consumindo as pessoas da periferia. Não é exatamente disso. É uma manifestação cultural como qualquer outra. E aí a gente resolve colocar e enfatizar essa situação porque o rap abrange vários lugares. O rap caminha pelo mundo, pelo Brasil, enfim, e vai chegar nas periferias. E é importante que a gente fale sobre isso porque as pessoas fiquem ciências do que está acontecendo. Mas droga é uma coisa que, na verdade, o rap, eu acho que de 10 anos para cá, não tem se focado tanto porque isso já virou o clichê do rap. Então, é bem legal você ter colocado que, normalmente, as pessoas sempre tocam nesse ponto. Poxa, o rap vem com aquele apelo das drogas, parada, não uso drogas, ou estou usando e igual é a sua, você não está fazendo nada para me ajudar. Então, a gente acaba caindo na criminalidade. Então, se todo mundo pensa assim, você acredita, a pergunta também serve para o grupo, que tem uma visão, então, deturpada do que é o movimento? Com certeza. Tem porque, como você falou no começo, o hip-hop veio da Jamaica, caiu nos Estados Unidos. O hip-hop, na verdade, na sua essência é africana. Então, nos Estados Unidos não foi por acaso que caiu, como se originou na comunidade do Brooklyn, do Bronx, lá nos Estados Unidos, comunidade negra também. E no Brasil, por acaso, que a comunidade negra abraçou também isso como voz para o resto do país. E nós, no Brasil, sempre fomos marginalizados. Desde a época que nos trouxeram para cá, nos sequestraram da África até o Brasil, e aqui nós construímos esse país de sol a sol, carregando e cavando por aí, fomos marginalizados. O samba foi marginalizado, o chorinho foi marginalizado, a capoeira foi marginalizada, entrou no Código Penal como vadiagem. Até hoje, ser capoeira é meio assim, todo mundo joga, o cara é capoeira, sempre tem um queijo marginal. O negro, no dito popular, é bandido, entendeu? O preto correndo é ladrão. Então, é assim, o rap é visto também como música de bandido, né? A gente usa como música de protesto, mas existe uma galera que está lá por cima, que está no topo da pirâmide aí, que enxerga e não é por acaso que também diz que é música de marginal. Tem sim, tem essa onda, sim. Gente, o Bapos de Papo está muito bom, mas vamos escutar um pouco mais de Aquilombanda. Vamos lá? Vem, chega mais. Sozinha, meu bem, você ficou bem. Você sozinha, ficou sozinha, assim, sozinha. Meu bem, sozinha, você ficou sozinha, assim. Lembro que você dizia pra mim, pra que eu nunca me apegasse a ti. E agora, o que que é isso? São eles os meus carinhos, distante de seus caminhos, que te fazem refletir. Não, meu bem, espere aí, te digo o tico, os lábios que muito te fizeram sorrir. Pois quando os teve sorriu, lhe digo não, os merece, pois você nunca os assumiu. Lembra-se que até você dizer não, te dei todo amor com paixão. Mas parece que desgastou, pois tudo que eu tinha era pouco e tudo pouco durou. Se acabou, é eu já sei. Te confesso que demorei, mas acreditei. Se acabou, e agora não te convém. Não parece, mas passo muito bem. E por que fica mal ao me ver? Só porque eu tô feliz. Lembra que quando eu quis compartilhar não me quis. Se lembra quantas lágrimas eu derramei? Pois é, o tempo acercou. Pode dizer o que quiser. E só porque agora me procurou, se esquece quando fiquei, quando me largou. Agora deixa rolar, que as lágrimas rasguem o seu rosto e destruam o seu olhar. Diz aí, diz pra mim como ela tá. Sozinha. Meu bem, sozinha, você, sozinha, ficou, sozinha, assim. Meu bem, sozinha, você, sozinha, ficou, sozinha, assim. Meu bem, sozinha, você, sozinha, ficou, sozinha, assim. Estão armados com fuzis, metalhando a sua ambição. O fato é que os fatos sofreram transformações. Melodias viraram harmonias e harmonias viraram canções. Poesias, desabafos que viraram proclamações. Viva você com seus argumentos, suas intenções. Mas a solidão é um problema seu, agora está sozinha. Sozinha, meu bem, sozinha, você, sozinha, ficou, sozinha, assim. Sozinha. Você, sozinha, ficou, sozinha, assim. Sozinha. D.J. Gus, ela ficou sozinha. Só, sozinha, só. Mais uma vez, o resultado foi sozinha. Sozinha. Acabou. E ela se acabou sozinha. Vamos ouvir agora outra música da banda Aquilombando. Só quem é saber, tá ligado no que eu digo e só quem é saber, tá ligado no que eu digo e só quem é, só quem é, só quem é, só quem é. Com os perrengue que a gente passa, fica na praça, empenhado na parada, esperando o baú que não passa. E ainda leva um bar com lejo de graça da polícia. Tem que ter muita perícia pra escapar da malícia, dessa milícia, só quem é, não desiste. Existe com alegria, mesmo quando a carteira vazia, contraria o que o horóscopo dizia. Mas eu nem ligo só quem é, sabe o que eu digo e quanto custa cada artigo comprado no camelô. Tem que ser do gato pra não engolir qualquer caô, se vacilou, deu mole. A vida não escolhe momento pra te testar, não adianta detestar. Tem que atestar experiência, proficiência. O rap é a ciência da sobrevivência. Quem sabe não espera pra fazer, faz acontecer agora. Com papel, caneta e uma batida fica até umas horas. Não dá ibope pra quem dá pitaco do lado de fora do bagulho. Só quem tem orgulho do barulho sujo que faz. Tipo uma levada improvisada e um combo de jazz. Com refrão mais pegajoso que cola tenaz. Só quem é, tá ligado, que isso já não satisfaz. Só quem é, sabe o que eu digo e só quem é, sabe o que eu digo. E só quem é, só quem é, só quem é, tá ligado quando o irmão é tirado por falta de um emprego. Na correria, todo dia, com currículo, na mão pediu. Oxalá que não faça desistir e nem pedir arrego. Muito menos se entregar pra pagar de pelego. Pra vagabundo direto do submundo vai fundo na profissão de MC. Na missão de entreter com qualidade. Tipo os versos de Solano Trindade, enegrecendo a verdade. Com criatividade faz a poesia virar necessidade pro cerebelo. Só quem é também entende o apelo. Só quem é, sabe qual é de madrugar muito cedo. Com medo de se atrasar e perder o baú. Todo mundo diz que o mundo é azul, mas na real é de cima pra baixo. Daltonismo é o que eu acho. Só quem é, sabe que é baixo demais. É nóia demais. É f*** demais. Tem que ser audaz pra não vacilar no reino da morte. Só quem tá ligado não garante na sorte. E vive a vida por esporte. Do norte ao sul ou do sul ao norte. Não interessa. Só quem é, sabe o que eu digo e vice-versa. Só quem é, sabe o que eu digo e vice-versa. É emprestado pro mano que também não tem um tostão furado no bolso. E só quem tá no mesmo barco não morrinha o osso. E na inteira faz o esforço pra fazer a presa. De vinte e a reza assim que a gente se ajuda. E só quem é, sabe que é desse modo que a coisa muda de figura. Pra quem tá na tortura do dia a dia. Não aceita a covardia de quem vem de miliano. Tá achando a nossa luta como rebeldia. O pulso ainda pulsa. E só quem é, tá ligado? Quem é um safado que esconde a fuça atrás da carapuça. Só quem é, sabe o que eu digo e vice-versa. Tá ligado no que eu digo e vice-versa. Tá ligado? Só quem é? Só quem é? Tá ligado no que eu digo e tu que eu digo? Tá ligado? Só quem é? Só quem é? Só quem é, sabe Só quem é Só quem é, sabe Vamos para um breve intervalo e voltamos já com a banda Aquilombando. E não esqueça, você também pode estar aqui conosco. Basta enviar o e-mail para tvdistrital.com. O Espaço Público Cultural está de volta com a banda Aquilombando. É banda, é grupo, é uma mistura. É tudo junto. É tudo junto. Vocês fizeram um documentário, né? Eu queria que vocês me contassem como é que foi participar desse movimento de fazer um documentário, quantas pessoas estavam envolvidas no projeto. Pois é, a gente fez um documentário que veio em boa hora, assim, que a gente estava querendo fazer alguma coisa, um audiovisual, que falasse dos elementos do hip-hop, mas também que trouxesse um resgate da nossa herança africana, né? Então, nada mais pertinente do que a gente começar falando dessa circularidade da história africana e começar com uma roda de capoeira. Então, no documentário da gente, que todo mundo do Aquilombando, a gente dividiu as tarefas, teve gente que foi reuterista, depois nós dividimos como cinegrafistas a edição do próprio trabalho, dirigimos, entrevistamos. Na roda de capoeira do Sol Nascente, na Feira da Ceilândia, que é tradicional lá, há quase 30 anos, fizemos o documentário lá, abrimos com o Mestre Romeu, fez muito bonito a roda lá e, no final, botamos o pessoal, os nossos chegados, que são b-boys e b-girls, para dançar junto com os capoeiras. Foi muito bacana o diálogo. E mostrar a troca de movimentos também. Aí falamos do rap também, falamos de como o grafite também tem a ver com esse resgate do corpo, a memória gráfica que a gente põe na rua. E mostrar uma importância também da gente estar na rua, do hip-hop ser da rua, da capoeira tecido da rua também. Quer dizer, é um lugar que a gente ainda se encontra, infelizmente, mesmo pós-abolição. Então, a gente tinha que falar sobre isso. E aí saiu um documentário bacana de três minutos. Espero que vocês gostem. Então, vamos ver agora um trecho do documentário feito aqui pelo Grupo Aquilombando. Ela veio de uma guerra, de uma luta, onde você teve que lutar para você poder ficar. É o trabalho do meio da rua, é do povão, aquele que não tem discriminação de raça, de cor, de preto. E se o mestre veio do meio da rua, ele vai estar no meio da rua e vai se sentir como está no Palácio do Lula. E até melhor. A gente segue esse mito, acredita fielmente que o rap veio dos Estados Unidos, que o hip-hop é originalmente norte-americano, mas a gente sabe, todo mundo do mundo sabe, inclusive os norte-americanos, que o rap veio diretamente da África. O rap, por si só, já tem uma ideia de ser uma cultura marginal, porque realmente começou nos guetos. E aqui no Brasil não é diferente, possui uma linguagem bem mais específica. Poxa, bem bacana esse documentário, né? E teve uma produção, assim, bem independente, mas ficou bem certinho, mostrou bem aí o que é o movimento de vocês. Mas, gente, música, né? Vamos mais uma? Demorou, né? O disco é o mesmo que fiz, não tem na loja? Demorou, sou vagabundo, independente, dou moral pros camelô. Quem é camelô sabe, tem que propagar, tem que propagar. Por quê? Quem nunca comprou na mão de camelô? Vergonha de assumir ou não sabe o que tá perdendo? Quem nunca comprou na mão de camelô? Tá sempre na vantagem, ajuda quem tá perdendo. É meia calça, calça e meia calcinha é sutiã, 3 é 10 promoção, diz aí quanto cê tem. HB, VCD, DVD, lançamento mais barato que cinema, e é o mesmo que tá lá dentro, paga 15 no cinema pra quê? Aqui é melhor que locação, leva pra família ver. Tá querendo ganhar muito? Olha o que cê vai perder. Vai travar seu CD player, estragar seu DVD, é propaganda mentirosa e chata. Até na loja de eletro rola DVD pirata, é mocao do vendedor, pato da 30 no original. E lá na frente ouve o grito, aqui é 3, fuda, é real, é real. Da passarela, do conique pro conjunto nacional. É pulseira, é anel, é brinco, é cordão, é pisante, é bermuda, é boné, é jaquetão. Pelo preço que vale, tipo feira da Ceilândia. E ainda sobra pra chapar no baile, diz aí. Quem nunca comprou na mão de camelô? Vergonha de assumir, ou não sabe o que tá perdendo. Quem nunca comprou na mão de camelô?